Olá, meus amigos! Estou aqui para fazer um convite muito especial a vocês. A Carol das Representações estará aguardando vocês, sábado, 18 de agosto, às 17h, no Chope do Hospital, no Feirão Manabar, para a inauguração do seu novo espaço. Vai ser muito legal! A Carol das Representações e eu, Saber, o Dinossauro Leitor, esperamos vocês. O espaço é super legal. Um forte abraço! Seja menina, eu vou! A família e os amigos tragam no coração, na balada sou o cara, estudo, irmão, tem educação.